E aí, gurizada, Barra do Ribeiro aí, ó, Barra do Ribeiro, ó como é que tá a água aí, ó, passando em cima da pista aí, ó. O cara tá bem? Tá bem, tá bem, tá, tá ali, lá, só não consegue sair. Vamos, tem que tirar daí. Sim, mas tá tentando, tá tentando isso aí. Barra do carro. Olá, pessoal, boa tarde. Essas imagens aí que a gente está vendo é de uma forte chuva que é a Lagoa BR-116 em Barra do Ribeiro. Uma chuva muito volumosa aí localizada atingiu o município a sudoeste de Porto Alegre nesta terça-feira, dia 14. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há grande acúmulo de água na BR-116 no trecho aí de Barra do Ribeiro. Em especial aí nos arredores do quilômetro 335, localizado entre o acesso do município e o acesso para TAPs. Os policiais rodoviários informam que alguns veículos não conseguiram passar e acabaram submersos. Orientados aí que os condutores evitem a região e salientando que os desvios são por estradas de terra, que devido aí à chuva podem apresentar condições bens ruins. Advertiu também a Polícia Rodoviária Federal. O DENIT já foi comunicado sobre a situação da rodovia. A METSU havia alertado aí em seus boletins que a área de maior risco de chuva, muito intensa nesta terça-feira, e a área oeste da Lagoa dos Patos, o modelo WRF da METSU chegava a indicar aí volumes. Hoje, em pontos isolados, a oeste da Lagoa de 100 milímetros a 150 milímetros, capazes aí de gerar grandes problemas e inundações. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, um vídeo informativo. Um grande abraço a todos, se inscreva no canal aí e deixe um joinha para fortalecer. Valeu! Tenham todos uma boa tarde e a gente volta logo mais.